Aleluia! Estou muito feliz hoje estou acompanhado com a minha esposa ela vem me acompanhando hoje eu quero adorar a Deus eu quando costumo louvar ao Senhor eu gosto de entregar toda a minha adoração a Ele, sabe? e se você tem o mesmo desejo já comece a adorar o nome dEle já comece a glorificar o nome dEle aí porque a presença dEle é real e é escrita ou olha a minha vem visitar hoje aqui eu quero conhecer mais de Ti de Espírito Santo 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 Desaparecer Pra ser um sobrevivo Desaparecer Eu quero viver Amor Se quer vir me visitar Vem me visitar Vem me visitar Se eu vencer Mais de ti Que eu estou bem Que eu estou bem E eu estou bem Estou bem Estou muito 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 fora Eu quero viver Pau de no ricó Quando o céu tiver de novo Cada coração vai ver de novo Você mudou o tempo de desaparecer Já tem um sobrevivo do amanhecer Eu quero viver algo novo Mais uma passinha Eu quero viver um sobrevivo do amanhecer Você pode rir do amanhecer Eu quero viver um sobrevivo do amanhecer Eu quero viver um sobrevivo do amanhecer São Espírito São Espírito Eu vou sentir a presença Eu venho aqui São Espírito São Espírito São Espírito São Espírito São Espírito E se venha Dimação a Espírito São Espírito São Espírito Espanhol E se venha E se venha Dimação a Espírito São Espírito Espanhol São Espírito E se vê, 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 e se vê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL